Música A nova lei de número 16.475 assegura os direitos à publicidade, à transparência e ao acesso às informações sobre especificações dos aparelhos medidores de velocidade operados pela INDEC, bem como a fiscalização do Inmetro e da outras providências para o município de Campinas. Em 2018, eu fiz um requerimento à INDEC pedindo quais eram as regras e se a INDEC atendia as exigências do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, para a implantação do radar. Existem alguns critérios, algumas regras. O radar não pode ser colocado ao bel prazer da Secretaria de Transporte. Há necessidade de que as regras do CONTRAN sejam atendidas. E uma das regras é que haja um estudo técnico antes da implantação. Se a via necessita, se há casos de acidentes graves, enfim, tem todo um estudo que é feito e após esse estudo é apontado os lugares ideais para a colocação de radar. Após a devolutiva dos questionamentos, o vereador sentiu a necessidade de mais informações. A INDEC me respondeu, a maneira com que foi respondida não foi do meu agrado e eu entendi que estava o momento de Campinas regulamentar isso. E o projeto é bastante objetivo, é obrigatório, obriga a INDEC a fazer o aferimento de todos os radares na cidade de Campinas. Todos. O cidadão que trafega pelas ruas de Campinas, se ele transgredir a velocidade, é atribuído a ele uma multa e em ato contínuo é atribuído uma pontuação na carteira. O cidadão que trafega em alta velocidade e transgrede, ele está ciente disso. O que nós temos que fazer, respaldado no princípio da transparência e da publicidade, é dar acesso à informação ao cidadão. Então, o projeto obriga a INDEC a colocar no seu portal de transparência se está sendo feito o estudo técnico de todos os radares e se é também feito o aferimento periodicamente pelo Inmetro. Ocorrendo isso, o radar está regular e se porventura for aplicada uma multa, o cidadão é obrigado realmente a pagar, mas ele paga sabendo que aquele radar estava regularmente instalado e que o seu aferimento correto. Além do vereador Luiz Cirilo, são signatários da lei o vereador Paulo Gaspar e o vereador Fernando Mendes. Essa lei vai trazer uma transparência geral para todos, inclusive para a própria INDEC saber se realmente tem aquele aparelho, ele está regulamentado, quem deu essa regulamentação que a gente nunca sabe e também se está funcionando corretamente. A nova lei regulamentará a implantação e a manutenção dos radares. Então, a lei vem acabar com essa situação, fazer, analisar a regulamentação, se realmente existe aquele selo, se a Inmetro está por trás daquela autorização, que tipo de radar a gente está sendo fiscalizado, ele é móvel, ele é fixo. Então, tem uma série de coisas que a lei traz condições. Eu vi nessa lei, eu sou signatário dessa lei porque vi com grande importância para a nossa cidade.